Fala galera, eu sou o Renê Duvalli e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recriação, educação lúdica, animação e empreendedorismo no lazer. O tema de hoje vai abordar os tipos psicológicos existentes de acordo com Jung, um tema que irá te ajudar muito, você que é recriador e educador, que lida diretamente com o público adulto, vai entender porque o seu colega de trabalho age de determinada forma, calma, serena, mesmo em situações caóticas, ou porque aquele outro atrai todos para si com apenas duas palavras. E para falar desse assunto, recebo mais uma vez a Ana Cláudia, que é publicitária, gestora de marketing e pós-graduanda em docência e novas tecnologias. Bem-vinda Ana Cláudia! Olá gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Renê! Imagina! Ana, comece explicando para a gente o que são esses tipos psicológicos de Jung. Então, é legal a gente falar desses quatro temas que vai mudar um pouco a vida de vocês. Mudar um pouco não, mudar muito! Ah sim, esperamos, sempre para agregar. Quando a gente fala em tipos psicológicos de Jung, a gente vai falar de muitas coisas, muitas características, algumas boas e ruins. A gente tem que estar aberto para tudo isso. Então, vamos falar agora primeiro do pensamento. Pensamento que é um tipo psicológico, é isso? Isso! São aquelas pessoas que são bem racionais. Todo mundo conhece aquela pessoa que sempre tem que perguntar o porquê de tudo. É, imagina já aquele recriador, tá gente? Já vai imaginando cada um e vai colocando os recriadores que você convive ou até você mesmo vai se encaixar um pouquinho, né? Isso! Aquela pessoa que quer saber como, porquê, quer dar sentido. É aquela pessoa que é bem lógica, bem racional. Questionadora. É aquela pessoa que chega a parecer até um pouco fria, um pouco impessoal, mas é porque no fundo ela quer ser uma pessoa que é muito justa, muito coerente, muito crítica. Então ela quer entender as coisas e só vai captar essa mensagem, só vai conquistar essa pessoa se você conseguir explicar o porquê. Não falar assim, ai nossa, a pessoa é muito chata, por que ela fala tanto, fica me questionando em tudo, mas é que a vida dela tem que ter sentido, então ela tem que entender o porquê de cada coisa. Não é porque ela quer ser chata, é porque ela é assim. É o perfil dela. É o perfil dela. Isso, é o perfil de pensamento. Não porque ela quer te criticar o tempo todo ou quer... É normalmente aquela pessoa que é mais pra dados, pra estatísticas, que vê o mundo de forma mais quantitativa, que quer saber de números, de dados, é uma pessoa que é bem questionadora nesse sentido. e ela gosta de fatos, gosta de ser controlada, gosta de saber o porquê de tudo. Então planeja tudo, às vezes parece ser impessoal, mas no fundo essa pessoa não é tão assim. Eu conheci algumas pessoas que estavam, alguns recriadores e professores que eram assim, eram bem impessoais mesmo. As conversas eram bem cabeça, bem direta, não tinha meias palavras. E é direto o assunto, não é isso? A gente costuma dizer que é aquela pessoa que sofre pouco, mas ao mesmo tempo goza pouco. Não é aquela pessoa que vai dar muitas risadas, que vai fazer muitas brincadeiras. Então é aquela pessoa que também não sofre muito também. Aconteceu isso, ah, tudo bem, ok, vamos pra próxima. É um perfil de recriador que a gente encontra mais em eventos corporativos, onde a gente não tem tanta brincadeira, tanta assim, disposição, tanto parte mais brincante, né? É um recriador que eu acho que vocês devem encontrar mais em eventos corporativos, em eventos empresariais. Agora a gente vai partir pra um outro, que é o polo oposto, né? Que seria o sentimento. Sentimento. Conhece aquela pessoa que cria o grupo do WhatsApp no primeiro dia de aula, aquela pessoa que vai lembrar do aniversário de todo mundo, que vai levar um bolo pra você quando for visitar na sua casa. Sabe aquela pessoa que gosta de acolher? Aquela pessoa que... Puxa assunto. Isso, é aquela pessoa que tem carisma, que é acolhedora, que tem aquela empatia. Então é aquela pessoa que você lida na base da confiança, que cria vínculos com você. Então essa pessoa é o sentimento. Seria uma pessoa mais amorosa? É isso? Nessa linha? É mais afetiva, pode ser um pouco mais ciumenta também, mas é aquela pessoa que gosta de ter a sua atenção, que gosta de estar perto, que gosta dessa troca de olhares, dessa conversa. Então é aquela pessoa que gosta de conquistar a confiança do outro e também dar a sua confiança a você. Então, assim, aquele professor, educador, aquele recriador que gosta de ser querido por todos, que gosta de acolher bem todo mundo, que não gosta de ter risco com ninguém, é mais ou menos isso. Tem recriadores e professores, educadores aí que são assim, que querem agradar todo mundo, mas não é bem assim que funciona, né? É difícil. É aquela pessoa que sempre tá servindo outra pessoa, que sempre tá cuidando do grupo, é mais aquele perfil de bom humor, ameniza as situações, perfil de manhã, ameniza as situações de brigas, conflitos. Isso, e gosta de dar valor simbólico a tudo. É aquela pessoa que também ao mesmo tempo chega a ser muito intensa, então se de repente você falou alguma coisa pra ela, já não ficou chateada, aquilo vai doer, vai remoer né, ela vai ficar, puxa, ele falou assim comigo, às vezes você tá num dia ruim, você falou uma coisa meio atravessada, ela já vai achar que é pessoal, ela vai ficar mais chateada, então tem que tomar um cuidado assim, ao mesmo tempo que se aproxima, você também pode acabar magoando essa pessoa também, porque afinal esse tipo é o sentimento, então você tem que saber lidar bem com esse tipo. Tomar cuidado com o que fala e como fala, né? Isso. E também tem outros tipos, tem o sensação. Esse é aquela pessoa sensacional. Não. Aquele recriador sensacional, que faz e acontece, o professor, o educador sensacional na escola. Parece ser isso, né? Quando a gente ouve sensação, tipo, uau, a gente já leva o positivo. É o show que aparece pra todo mundo. Mas na verdade não, esse é outro tipo. O sensação é no sentido de sensorial, então ele tem essas competências muito altas nele, digamos que ele tem essa sensibilidade e ele é um bom executador, é uma pessoa que é muito detalhista, muito metódica. Então diferente do pensamento, que gosta de saber o porquê, o sensação ele é metódico, no sentido de que, sabe aquela pessoa que gosta de separar tudo em pastinhas, colorida, pastinha tal é pra tal coisa, pastinha verde é pra outra coisa, rosa é pra outra coisa. A pessoa que divide as cuecas, coloca a cueca, as novas em cima, na gaveta de baixas mais velhas de ficar em casa e as embaixo é porque eu ainda não sei, tô definindo, aquelas pessoas que gostam de tudo organizadinho no lugar. O sensação, então, seria um perfil de pessoa mais, um perfil psicológico de pessoa mais organizada, metódica. Isso. Por assim dizer. Então, sei lá. Bem detalhista. Bem detalhista. Então na recriação, aquele recriador, aquela recriadora que tá no hotel lá, que tem que deixar tudo arrumado. Exatamente. A fila tem que tá certinha, todo mundo um atrás do outro, gosta de ter o controle de tudo. Os materiais tem que tá arrumados sempre, se tem alguma coisa fora do lugar, já briga, já reclama. Isso. É aquela pessoa que, ela também é muito pontual. Sim. Então, aquela pessoa que você tem que saber lidar, nesse sentido de, você tem que passar pra elas tudo muito certinho, tem que ter regras, tem que ter tudo num lugar organizado. Ele tem que saber. Então, antes de você começar, a recriação é muito assim, de fazer brincadeira, mas pra essa pessoa, pra valer a recriação, a brincadeira, você tem que primeiro apresentar as regras. O planejamento. Tá bem fundamentado. Então ele sabe, poxa, daqui pra frente vai acontecer isso e isso. Ah, então ok. Ele tem que saber o que que vai acontecer. Ele gosta de ter esse, é tudo na mão dele à disposição, mas no sentido de organizado. Ele gosta de se sentir bem nesse sentido. É diferente do primeiro que você falou. Que ele quer saber o porquê. O pensamento. É diferente do pensamento. O pensamento, ele quer saber o porquê. Ele gosta de ver as coisas acontecendo de forma correta. Organizada. É diferente. Um é questionador, o outro gosta de... O outro é organizador. Exatamente. Um é questionador, outro é organizador. E aí, depois a gente vem pro intuição, que é aquilo que você confunde com sensação. É sensacional. Mas o intuição é aquela pessoa que vocês conhecem toda bagunçada. É aquela pessoa que chega, que traz alegria, que é bagunçada, que... Que é o alto astral da galera. Exatamente. Essa pessoa que é a criatividade em pessoa. Que se você falar pra ele, olha, eu preciso que crie alguma coisa. Você não precisa nem chegar muito perto, que daqui a pouco ele me vem com uma ideia assim, muito louca. Então, essas pessoas são essas que topam tudo, sabe? Aquelas pessoas que querem fazer tudo diferente. Então, esse tipo, a intuição. São pessoas que são criativas, que gostam de sempre estar inovando. Normalmente são pessoas que se dão muito bem no empreendedorismo, que sempre tem boas ideias. Sim, sempre inovando. Sempre inovando. E também não são muito organizadas. São organizadas em relação a tudo, né? Em relação a tudo. São pessoas um pouco caóticas. Que tem dificuldade até de finalizar alguma coisa, porque é muitas ideias na cabeça. Então, começa uma coisa e, poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E passa pra alguém e depois não dá aquela continuidade e não vê o final. Porque ele já tá pensando na próxima e já tá fazendo outra. Então, ele, essa pessoa precisa de uma sensação do lado. Essa pessoa tem intuição. Precisa de um organizador. Precisa de alguém que vai organizar essas ideias. Um parceiro. Então, quando você pensar na recriação, selecione um recriador. Que seja sensação. Que seja sensação e um recriador que seja intuição. Então, tem que selecionar os dois. Se os dois trabalharem juntos, conversarem, vai sair perfeita. Vai sair uma recriação, uma animação show. Mas organizada, dirigida. Exatamente. Sem calos. Ele tem o intuição. Ele é muito da inovação, proatividade. Ele gosta de correr risco. Ele gosta de liberdade, ter autonomia. Então, é aquela pessoa que tá num... Você vai falar assim, olha gente, vamos fazer agora uma dinâmica. E você tem que me trazer o resultado daqui duas horas. Você não vai precisar ir atrás dele, oh, tá dando certo, você precisa de alguma coisa. Não. Porque ele vai até se sentir incomodado. Porque ele gosta de criar, de ter tempo pra imaginar as maiores loucuras. Isso. Ele gosta de ter aquele espaço. Diferente do sensação, que vai se sentir assim. Se você for lá e falar, oh, você precisa de ajuda. Ele vai falar, preciso. Olha, vê se eu tô fazendo certo. Confere comigo. O sensação gosta de ter esse controle. As pessoas passando pra ele se ele tá indo certo. Já a intuição é totalmente contrária. Não gosta de ninguém, como diz aqui na Bahia, apertando a mente. Apertando a mente dele, é. Não gosta de ninguém pressionando ele, que aí ele começa a se sentir incomodado. Então, ele gosta de liberdade. Certo. Ana, agora fala pra gente um pouquinho. A gente viu um pouquinho dos perfis de pessoas. Então, o recriador pensa aí. Você que tá escutando, o educador pensa nos perfis que a gente falou com os seus colegas de trabalho. Ou até você mesmo. Você se identificou em algum deles? Se não se identificou, acontece da gente ter um pouquinho de cada tipo. Isso. Não pode acontecer? Isso. Isso é comum, não é... A gente tem aqueles polos opostos que eu falei pra você, porque às vezes a gente... Se a gente é muito pensamento... Quais são os polos opostos? Os polos opostos são, então, pensamento com sentimento. Eles querem aquela coisa mais metódica do porquê de tudo e o sentimento vai criar uma relação com você. Então, eles são meio opostos nesse sentido. Mas se combinam ou não são... São opostos mesmo. Eles não têm... Normalmente, quem é muito pensamento é pouco sentimento. Sim. Então, eles se complementam. Sim. É um bom complemento esses dois. E o sensação com intuição, que eu também falei dos polos opostos. Um é muito metódico, o outro é muito livre, gosta de criar. E já o sensação tem essa dificuldade de criar, de inovar. Ele gosta mais de regras, de fazer coisas já pré-estabelecidas. Então, eles são polos opostos. E existe mesmo a gente se analisar e falar, puxa, mas eu tenho um pouco de cada coisa. Ou então, eu tenho muito disso e nada daquilo outro. O legal da gente saber esses tipos é justamente para a gente se autoavaliar e começar a analisar assim, puxa, eu sou muito intuição, mas eu também preciso ter minha organização, porque senão as coisas não andam. Ah, então, eu nunca questionei nada, mas eu tenho que começar a questionar também o porquê das coisas. Não é assim, ah, só pela amizade ou só por ser, porque gosto da pessoa. Não, tem que ter um porquê, tem que ter um fundamento de tudo. Então, todas as características que eu falei aqui são muito boas. E quando você encontrar o equilíbrio de todas elas, você é um ser humano sensacional, fantástico. Mas é importante as pessoas fazerem essa avaliação e conhecerem os tipos psicológicos. Porque às vezes você está numa situação, numa brincadeira, e vem o outro recriador, que é o mais pensamento, que quer saber o porquê, você vai achar, mas por que esse cara está me questionando? Por que essa pessoa fica falando assim? Eu não quero falar para ele. Mas para ele só vai fazer sentido quando você explicar. Depois você explicou, ah, não, beleza, legal, vamos lá, continua. Mas aí você começa a achar que ele está questionando porque ele não gosta de mim, começa a criar uma risca e é desnecessário às vezes. É porque é o tipo dele. Depois que ele soube o porquê, ah, beleza, ah, era isso? Nossa, tranquilo, vou lá e faço. Mas para ele precisa dar sentido. Então, às vezes, quando a gente fica muito nessas de, puxa, mas aquele cara é muito certinho, é muito metódico, mas para ele funciona assim, porque ele tem essa visão de mim. Só não pode ser o extremo, né? Exato. A cara é muito certinha o tempo todo para tudo, também não é assim. Por isso que a gente tem que deixar o equilíbrio dos quatro. Dos quatro. É, que é o mais difícil, né? Todos nós temos algum ponto da nossa personalidade. Sim, todos nós temos essas quatro características. A questão é como nós vamos trabalhar elas. Sim. Então, é importante a gente lidar com todas elas, conhecê-las e começar a pensar onde eu sou mais e onde eu sou menos. E onde eu sou menos eu começo a trabalhar e onde eu sou mais não tem problema, né? É só a gente analisar se é muito ou se é equilibrado. Então, tenta.